Fala galerinha! Hoje a gente vai fazer aqui um tutorial rapidinho de como conseguir um gravador de tela excepcional para dispositivos móveis da plataforma da Apple, o iOS. Vocês vão ter que entrar aqui no navegador, vocês vão ter que ir nesse site que eu vou deixar na descrição, que é o apvalley.vip.app. Eu vou deixar na descrição do gênio e vocês vão poder entrar, vocês vão entrar no site, vou entrar aqui mais uma vez. Pronto, ele vai ler e aqui você vai entrar nesse site onde tem os aplicativos. Você vem aqui em Libraty, você vem aqui em Apps, vocês vão ver que tem várias várias coisas para vocês baixarem, vocês podem tentar baixar em uma boa, mas o que chama a atenção é que esse aqui, esse aplicativo é excepcional. Para mim é o melhor gravador de tela que tem para o iOS. O gravador de tela nativo do iOS 11 é muito escroto, é bugado para caramba, buga demais. Sem contar que esse aplicativo aqui, o vídeo, ele grava em 60 fps 1080p, então é melhor do que o nativo da própria Apple. Ele estava fora do ar, então ele veio agora aqui e voltou a funcionar e veio com tudo, porque ele está funcionando até no iOS 11, como vocês podem ver aqui ó, na descrição, iOS 11. Então, vocês vão vir aqui em Get, dá um clique aqui em Get, ele vai dizer assim, o desejo instalar, você instala, tá ok, aperta aqui e instalar. Eu como já baixei, eu já instalei aqui, eu estou gravando por ele, eu não vou fazer isso. vocês vão vir aqui na área de trabalho aqui de vocês e ele vai estar aqui, olha, ele vai estar aqui, olha, é esse programinha aqui que é top. Então, quando vocês forem clicar nele pela primeira vez, ele vai dar um erro, vocês vão ter que vir aqui em configurações, em geral, depois vão lá embaixo e clicar em gerenciar dispositivos e perfis, vocês vão lá embaixo, normalmente fica lá embaixo, esse aqui, vamos ver se é esse, não é esse, é esse aqui ó, shelf, e-commerce, tá aí o aplicativo. Essa opção aqui tá, apagar app, é porque eu já aceitei, mas um de vocês vai estar escrito confiar, vocês vão dar um clique em confiar e ele vai poder habilitar no seu aparelho. Então, vocês vão poder entrar e poder gravar. Eu, como vocês estão vendo aqui, eu já estou gravando com ele, vocês podem ver aqui nas opções que ele tem, que é de gravar, olha, tudo legal e, sem dúvida, é o melhor gravador de tela para dispositivos móveis da plataforma da Apple, o iOS. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva, se inscreva para mais vídeos como esse e até a próxima. Fui!